Os melhores easter eggs dos jogos, parte 42. Puts, é vídeo pra caramba, né não? E se a gente somar com a série de easter eggs do GTA V e também do GTA San Andreas, fora os especiais que eu fiz, já deve ter quase uns 100 vídeos desse gênero aqui no canal, ou mais. E hoje trago mais uma fatia do bolo, onde GTA III, Dying Light, BF4, entre outros, vão dar as caras por aqui. Então se você conhece meu trabalho e curte aí vídeos de easter eggs, já deixa o like e, sem mais, vamos lá. Durante o jogo Dying Light, você encontra um ursinho rosa. E o legal é que você pode interagir com ele. Toda vez que você clicar no nariz dele, ele vai dizer, I love you. Bem bonitinho, né não? Só que tem uma coisa, se você ficar insistindo por muito tempo, ele vai ficar irritado e vai pedir pra você parar. O ursinho fica tão irritado, que até o olhar dele muda. E como todos já sabemos, pra toda ação, há uma reação. You are forward. E ainda no jogo Dying Light, que aliás, é uma piscina de easter eggs. Tem muita coisa bacana nesse jogo. E aqui vamos com mais uma bem foda, que é uma referência ao jogo The Last of Us. Você vai encontrar no segundo andar de um prédio, saindo de um elevador, um zumbi direto de The Last of Us. O Clicker. E pra reforçar ainda mais a referência, assim que você o mata, ele dropa uma parada chamada Clicker, que serve pra upar suas armas. Que foda. E pra fechar easter eggs do Dying Light no vídeo de hoje, que aliás, mais um pouquinho, virava um especial só desse jogo. E aqui, você vai ver uma referência ao jogo Zelda. A espada que o menininho tá segurando, faz referência ao jogo. Se liga aí! O jogo GTA 3 é repleto de easter eggs bacanas. E isso não é novidade pra ninguém. Todo mundo tá ligado que a Rockstar adora fazer esse tipo de coisa em seus jogos. Só que esse aqui em especial, pra mim, é o melhor. Tudo porque ele homenageia os dois primeiros jogos da série. Se você for dentro de um cybercafé, você vai ver vários computadores. Só que dois deles são especiais. Tudo porque o primeiro está rodando GTA 1. E o segundo está rodando GTA 2. Velho, muito foda mesmo. Legal demais. A Rockstar está homenageando os pioneiros da série, né não? Os jogos da Bioware são conhecidos pelos vários finais que eles têm. Mas esse aqui, escondido no primeiro jogo do Star Wars, é um dos mais estranhos, velho. Esse é cabuloso. Quando o herói do jogo encarar o seu antigo aprendiz, o Derek Malek, você tem que conectar o segundo controle do Xbox e apertar ao mesmo tempo L, R e Y. Cara, se você fizer isso certinho, o Malek vai se transformar em uma dançarina. Cara, é muito cabuloso. Só acho que a música ideal pra esse momento é essa aqui. No Battlefield 4, você encontra em cima de um prédio um desenho bem esquisito e quadriculado. Agora, se você for bem das antigas, você vai assimilar isso com o joguinho Star Wars, que tudo indica que é uma referência a ele. Se liga aí e tira suas conclusões. E aí, galera, gostaram do vídeo? Então, peraí. Gostou e tá saindo fora? Não antes de verificar se deixou o like. Se você curtiu, não esquece de fazer isso. Vai ajudar na divulgação. Vai lá nas redes sociais também, compartilha, divulga lá. Aproveita e já me segue. Twitter, fanpage do canal e Facebook, pessoal. É, eu também tenho um e tá na descrição. Eu interajo muito com o pessoal e até tenho poucos seguidores, se comparar pelo tamanho do meu canal, mas tudo bem. Tô esperando vocês lá. E lembrando, o Reveio Games também agora é uma loja. Caso você queira visitar a loja, o endereço tá na descrição. Se você morar perto aqui do litoral, chega aí, manda me ligar que eu apareço lá. É nóis. E também o endereço, galera, serve pra vocês mandarem alguma coisa. Tipo, qualquer coisa que vocês queiram que apareça no canal, é 100% certeza. Mandou qualquer coisa. Desde uma misera carta, velho, que eu vou adorar pra caramba, você vai aparecer no canal, porque eu vou falar seu nome. Então, tá na descrição. Se você quiser me mandar um console antigo, eu sou muito fã, sério mesmo, eu adoraria. Então, é isso aí. Fique com Deus, que é a base de tudo. E fui.